E agora... Vamos lá, vamos lá, ele agora tá pelado, ele agora tá pelado, meu pau de cego de val, ele agora tá pelado, ele agora sobe, ele vai tirar, ele vai conseguir, ele vai conseguir, tem que conseguir, tem que conseguir, meu pau, olha a criançada aí, que bonito, olha a festa, olha a festa, olha a festa, olha a festa, olha pra ele, olha pra ele, olha pra criança, olha a criançada, conseguiram pegar o pau de cego de val, conseguiram, até que enfim, conseguiram, olha aí, a criançada conseguiu aí, depois de tanto tempo conseguiu, mas olha a guerra, olha a guerra, olha a guerra por causa do confeito, olha a guerra, conseguiram depois de tanto tempo aí, Olha aí, olha aí, vamos ter calma, vamos ter calma, vamos ter calma, tá aí, a festa foi bonita, a festa foi emocionante, conseguiram, olha aí, conseguiu rapaz, conseguiu, todo mundo tá feliz, comer pipoca, brincaram, e aí, você, você que subiu aí no pau de cego de val, você conseguiu, vai ganhar seus 30 reais, aí é mais junto com você, né? E aí, os dois, os dois, é os dois, olha aí, vão conseguir aí um prêmio aí, olha aí, eles ganhando aí o dinheiro, peraí, a Maria, deixa eu dar uma entrevista aqui com os que subiu no pau de val, olha o cachorro, Só vão os dois, só vão os dois, e aí, você que subiu no pau de val, de cego, Foi muito tempo, vocês dois que ganharam, você tá feliz, tá feliz, tá feliz, que ganhou, isso, vai, vai, vai os dois, os dois, olha aí, 15 reais pra cada um, olha aí, obrigado, valeu, valeu, E aí, você vai fazer palmas pra eles, que bonito, valeu, obrigado e até o próximo, vai ter muita festa, se Deus quiser, tá aqui pra frente, valeu aí, aí Maria, e aí Maria, mais vós, ficaram felizes em saber que essa festa foi bonita, Se Deus quiser, com muito amor, com muito carinho aí, pra vocês conseguirem, aí a criançada, foi tudo simbora aí, tá vendo aí, olha aí, e aí, e aí Maria, foi bonita ou não foi? Isso, e a senhora gostou da festa ou não gostou? Gostou? Isso, quando for pra lá não tem mais, né? E o senhor gostou da festa? Isso, o negócio é esse, o negócio é isso. Olha aí, tem gostamento da bandeira do Brasil, valeu aí, o Maria, o Maria, obrigado Maria, ô Maria, ô Maria, ô Maria, obrigado aê, viu, pela festa, obrigado aê, vão, é animação, é bonita assim, todo mundo feliz, obrigado, até o próximo, agora, olha aí, só tá o pau, tá vendo pra bandeira, Ainda tem uma pipoca, o menino quer subir, olha aí, é isso aí, obrigado a todos, e até o próximo, se Deus quiser, um abraço a todos, em nome de Jesus, valeu! Se Deus quiser, se o sol tivesse quente, eu queria ver te subir, realmente, obrigado a todos, valeu!